Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma limpeza detalhada no meu banheiro e vou mostrar pra vocês as coisas que eu vou usar hoje. Essa esponja eu vou usar ela primeiro na pia, no box, no chão e depois eu vou usar ela no vaso e aí eu vou deixar ela só pra vaso, tá? Depois eu pego uma nova pra pia. Então, essa aqui, ela é bem abrasiva, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de lavar. Tem que limpar delicadamente ou utilizar essa parte aqui, dependendo do que você vai limpar e como o seu banheiro tá. Eu gosto dessa aqui pra limpar a cerâmica mesmo do banheiro, os rejuntos, fica muito bom. E essa esponja, ela era da cozinha. Quando não serve mais pra cozinha, eu lavo o banheiro um tempo com ela, por isso que ela tá bem velhinha assim. Esse pano aqui é uma toalha de rosto, ela é grande, ela é ótima, principalmente quando você vai limpar o box com a misturinha caseira, igual eu já ensinei. A toalha, ela é ótima e ela grande assim é melhor ainda. Então, essa aqui eu vou usar pra limpar o espelho e eu vou usar essa misturinha aqui, que eu já ensinei aqui no canal, porém essa aqui tem um pouquinho de desinfetante, que o banheiro fica bem cheirosinho. O desinfetante atrapalha um pouco a potência da misturinha, eu acho, pelo menos, mas às vezes a gente usa assim, quando a gente vai limpar a pia, vaso, essas coisas, porque fica daquele cheirinho bom, né? Então, pro espelho eu vou usar esses dois e vou usar também pra limpar a pedra da pia. Vou usar a misturinha, porque eu vou lavar a pia só por dentro e fica brilhando. Eu vou limpar as torneiras, os produtos que estão em cima da pia, esse pano e essa misturinha é suficiente. Pra lavar o chão, box, vaso, eu vou usar essa água sanitária aqui, de lavanda. E é a primeira vez que eu compro ela, assim, com cheiro. E vou usar também o sabão em pó, para roupas coloridas. Aqui, na verdade, tem homo e sabão de coco misturado. E aí eu vou colocar tudo nesse balde, vou colocar meio balde de água, misturo o sabão e a água sanitária. E com isso eu lavo tudo, dentro do vaso, dentro da pia, fora do vaso, box, chão, esfrego tudo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Depois de tirar as toalhas do banheiro, eu comecei a limpeza. Comecei pelo espelho. Borrifei aquela misturinha no pano, no pano seco, e passei no espelho. Eu gosto de passar um pouco mais seco, porque eu acho que limpa bem. E como esse pano é bem grande, eu aproveito ele bastante no banheiro pra outras coisas. Espelho limpo, eu comecei a limpar os itens que ficam em cima da pia. Eles estavam bem embaçadinhos, né? Por causa de vapor, pasta de dente. Então, eu comecei a limpar delicadamente cada um deles. E os produtos que não deveriam estar em cima da pia, foi logo para dentro do armário. Agora é hora de limpar a pia, né? Então, eu comecei a limpar aí a torneira. Gente, fica limpinho. Raramente eu passo esponja com produto aí. Normalmente é só limpeza mesmo. E ela fica bem limpinha. Tira todo o limo. E essa limpeza da pia, eu faço ela três vezes por semana, tá? E apesar de que hoje eu vou lavar mesmo o banheiro, mas a pia não tinha necessidade de esfregar. Quando tem, a gente esfrega. Mas, normalmente, a pedra é só limpando mesmo com essa misturinha. Ela tem desinfetante, ela tem vinagre, ela tem sabão e ela tem também álcool. Podem ver pelo brilho que fica bem limpinho. Agora, para lavar dentro da pia, eu usei aquela solução no balde, tá? De água sanitária com sabão em pó. Apenas isso. E eu tenho que caprichar nesse ralo, porque ele sempre encarde aí em volta. Depois que a pia estava limpa, eu fui pegar a minha maquiagem para colocar no meu necessaire, que eu acho melhor no necessaire. Então, eu peguei todos os itens dessa cestinha aí e fui transferindo para o necessaire. Essa cestinha tem uns buraquinhos, então, os lápis ficam passando, os pincéis pelo buraco, fica muito ruim. Então, eu achei que no necessaire vai ocupar menos espaço dentro da pia. Mas, resolvi limpar aí embaixo, não estava previsto. Quando eu vou limpar, eu prefiro limpar antes de limpar a pia. Mas, aproveitei o embalo e resolvi passar um paninho e organizar. Não estava muito sujo, porque a gente sempre está limpando, mas estava bagunçado. Precisava organizar. Eu já aproveitei, claro, já passei um paninho, a mesma misturinha e o mesmo pano. Porque, como ele é grande, ele não molha e nem suja muito. A gente vai aproveitando as partes não usadas para poder usar em outro ambiente, em outro espaço. Depois, foi só organizar os itens, né? Organizar direitinho, separar. Não tinha muita coisa misturada. E colocar tudo debaixo da pia novamente. Eu já aproveitei e abasteci o papel higiênico aí no canto direito. Já coloquei quatro rolos aí, para a hora que a gente precisar. E ficou assim o nosso cantinho aí. Do lado esquerdo, mais as coisas do Fred. Do lado direito, as minhas coisas. Agora, pessoal, é a hora de lavar o box. Então, eu vou lavar a parte de vidro, as paredes e o chão. Tudo com essa esponja. E só depois eu venho com a vassoura para esfregar em alguns cantinhos no chão. Que, às vezes, a bucha não pega, tá? Mas eu esfreguei bem para valer mesmo com essa bucha. E no chão e na parede, foi do lado abrasivo mesmo. Nos rejuntes, tudinho. Da altura do meu braço. Onde o meu braço alcançava para baixo, tudo eu lavei. E no chão e na parede. O porta-xampu eu ia lavar, mas eu vi que ele estava limpo. Estava apenas com umas manchinhas. Então, eu usei a misturinha e o pano. Já limpei ele. E ficou tudo limpinho, tudo sequinho. E no chão e na parede. 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 Eu vou aproveitar essa solução aqui e já dar uma desinfetada nessa esponja. E no chão e na parede. E no chão e na parede. E no chão e na parede. Um beijo bem grande e até o próximo.